Olá meus amigos, tudo bom? Estamos terminando mais uma semana. Esta semana foi muito especial, não é verdade? Essa semana fez parte dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum que vamos ter nesse sábado. Foi uma semana onde nós oramos muito, clamamos muito ao Senhor e o adoramos em espírito e em verdade. Agora estamos chegando nas horas do sábado, daqui a pouco vamos ter o pôr do sol e vamos iniciar mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Durante essa semana nós entregamos a Deus nossos pedidos, também apresentamos nossas gratidões, nossa gratidão e foi realmente uma semana especial. E agora para terminar a semana e para começar o sábado, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Jeremias 29, 13, que diz claramente, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Devemos continuar buscando a Deus de todo o coração, porque o programa de dez dias que termina nesse sábado, termina o programa de dez dias, mas não termina a nossa busca, a nossa oração, a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Devemos, a partir desta semana e desses dez dias, devemos dar início a uma nova caminhada, a um novo estilo de vida, onde a gente conseguirá, pela graça de Deus, buscá-lo mais, orar mais e servi-lo mais. Eu quero convocar você para isso. E como nós havíamos prometido, através das redes sociais, conforme você fez o seu pedido para nós, nós oferecemos oração por você e você mandou o seu pedido, escreveu o seu pedido e nossa equipe enviou, me comunicou sobre tantos pedidos, milhares de pedidos. Então chegou o momento da gente fazer uma oração. Eu quero convocar você para orar comigo nesse pôr do sol, para entregar cada pedido, cada necessidade nas mãos de Deus. Está preparado? Você pode fazer isso sentado, pode fazer isso em pé, pode fazer isso de joelhos, na posição que for melhor para você. O importante é que agora nós vamos falar com Deus. Nós vamos agora abrir o coração e apresentar nossos pedidos e nosso agradecimento ao nosso Pai Celestial. Então, onde quer que você esteja, para tudo que está fazendo, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, tu és o nosso Criador e em nome de Jesus, nosso Mediador, nosso Salvador,